Rasga a safona, safoneiro Em cada festa uma nova namorada Entro no carro, ajeito o retrovisor Dou partida no motor, coração apaixonado Vou pros rodeios à procura de carinho Eu saio sempre sozinho, mas volto acompanhado Onde tem festa agora? Eu só tenho, eu só tenho, eu só tenho Toda noite a festa uma nova namorada Em cada festa uma nova namorada Cavalo pula, o boideiro balpeão No meio da multidão, tô de olho na menina Vou encostando, passando a mão no cabelo E se eu montar em pelo, ninguém me tira de cima Onde tem festa, festa de você Eu gostei, eu gostei Toda noite a festa uma nova namorada Em cada festa uma nova namorada Todos são No toca a fita, só música sertaneja Mulher bonita e cerveja Coisas que não abram Coisas que não abram mão Onde tem festa uma nova namorada Onde tem festa, festa de você Eu gostei, eu gostei Lota cumprida, chapéu e calça apertada Em cada festa uma nova namorada Onde tem festa uma nova namorada